E tem teste melhor para a égua. Olha o seu véu trabalhando. A situação aqui é a seguinte, está aqui a égua, o cabo do cabresto está ali passado no sovel, mas só que ele poderia estar na minha mão e eu estou na nuvilha. Vocês estão vendo que ali tem um freio 8 com um mosquetão de escalada, olha o resto do sovel aqui, então eu lacei, derrubei, encurtei, travei. Está aqui, já dei a injeção, por isso que eu estou filmando, são duas injeções. Se a égua, este cabo está na minha mão, é uma peia. Se a nuvilha se mexer, a égua afasta e segura ela, tá? Então é uma situação de arreio que a gente usa. Tem filme no meu canal do YouTube com essa égua fazendo isso de cela. A gente usa para poder curar o animal sozinho. Então eu vou deixar a nuvilha se mexer, olha, está vendo? A égua afasta e segura ela. E está na minha mão, segura aqui. Tanto para ensinar a cavalo, quanto para outra coisa, isso aqui é muito bom. Agora eu vou puxar a égua de volta. Aí, puxo, afrouxo um pouco e vou preparar para soltar a nuvilha. A égua acaba fazendo as coisas sozinha. Ela aprende a afastar sozinha. Tem que trazer ela para cá para não virar demais o laço não virar. Afrouxou. Agora eu vou lá e tiro o laço da coisa. Não vai dar para eu filmar tirando, porque preciso das duas mãos. Então é um uso do freio 8 de escalada, que eu carrego no arreio, com o mosquetão também de escalada. Ele está travado duas vezes, mas é tudo, se aprende com o rapel e escalada. Tudo em vídeo, eu aprendi com vídeo de bombeiro, essas coisas. E agora também eu posso usar o tirador de laço, ou já que ela está caída, amarrar a corda e ficar em cima do cavalo. Então, esta situação de agora, esta nuvilha especificamente, etc, permitiu que eu tirasse o sovel. Passei na argola lá. Então agora o que eu faço? Tanto eu posso subir na égua, quanto puxar a égua para lá. Caso é que a nuvilha, eu acho, pelo menos eu espero, que ela não vai me pegar. Mas, ela vai levantar e o sovel vai sair. Por quê? Porque está amarrado na argola. Só a égua ficar parada. Que ele só tende a sair. Afastar um pouco a égua. Saiu. Foi embora. Então, são situações do dia a dia, que a gente usa. Isso aqui eu já uso faz alguns anos. É super forte, seguro. E anda aqui. Eu amarro aqui para não ficar batendo. Mas, anda aí. Bem tranquilo. E é só aprender a usar. Você vai ver vídeo de bombeiro, de gente que faz rapel, tudo isso. Não pode comprar e sair usando, porque se mata. Tá bom? Quem não sabe mexer com laço, com corda, é melhor não mexer. E essas novidades também. É melhor a gente ir aos poucos com um cavalo manso. Olha a Europa aqui. A Europa já está com um freio. Não está com aquele bocal. Porque aquele bocal que eu estava pondo para ela é de couro, com perna e tal. É para o Thiago, meu filho, experimentar. Daí eu pus esse aqui. Para ver como que fica também a focinheira. Está aqui. Eu não vou ensinar a usar. Isso aqui, olha como que vai amarrar. Se eu ver, vai normal, né? Eu não vou ensinar a usar. Porque é necessário que quem queira veja vídeo de... Ou de pessoa que faz alpinismo, rapel ou de bombeiro. Porque tem um monte de situação, de perigo que acontece, que eles têm solução. Eles sabem explicar a situação e a solução. E eu não sei. Então, eu não vou ensinar a usar. Só mostrei mesmo. Mas é facinho de procurar. Isso vai chover vídeo no YouTube na hora que você colocar. Então, eu vou ensinar a usar as��